Fala galera do canal Aperto Play, beleza? Pessoal no vídeo de hoje conheceremos um pesqueiro aqui na cidade de Boituva, interior de São Paulo. Falei Boituva, para quem conhece sabe que estou falando do Boitu Pesca, isso mesmo galera, um complexo gigantesco com hospedagem, piscina, salão de festa, campo de futebol e vários lagos para sua pescaria. Então bora comigo nesse vídeo, vamos conhecer toda essa estrutura, esse vídeo é muito bom para você que quer vir conhecer esse pesqueiro maravilhoso, repleto de peixe grande e um lugar muito agradável de ficar hospedado. Bora comigo, vamos conhecer já de cara a hospedagem, bora lá, show! Então pessoal, vamos lá assim, vocês vão chegar por aqui nessa estrada, o pesqueiro fica bem na beira da rodovia, ela tá passando bem aqui, assim ó, aqui tá passando a rodovia, passou, faz o contorno, já tá no pesqueiro, muito fácil de chegar, muito simples, portaria entrou, você vai passar justo por essa estradinha aqui ó, certo? Aí aqui ao lado direito fica o campo de futebol e aqui nós temos dois, na verdade três estacionamentos, tá? Temos um estacionamento aqui, logo à direita, tá bom? Você pode entrar por aqui, você faz esse, é um dos estacionamentos, temos esse estacionamento aqui do lado esquerdo, você tá descendo, ó, como se eu estivesse dentro do carro, tá? Ao lado esquerdo mais um estacionamento, principalmente para quem vai ficar hospedado e aqui temos o estacionamento preferencial, tá? Que aqui idosos, é, portador de deficiência física para por aqui, certo? Então bora lá conhecer a hospedagem primeiro, já estamos ao lado dela, então a gente já vai conhecer a parte de hospedagem. Então aqui pessoal, também ó, já aproveitando, estamos passando por aqui, aqui eu não vou lá dentro, tá bom? Mas aqui é um salão de festa, né, de eventos, para você quiser fazer festa de casamento, aniversário, para você que tem empresa, quer fazer alguma, sei lá, algum congresso, por aí, só vir aqui também, tem toda essa infraestrutura para vocês. Então aqui pessoal, temos essa parte aqui, que são os apartamentos, são 33 apartamentos com alguns quartos que cabem até 4 pessoas, que é a lotação máxima aí de cada quarto, certo? Você que quer vir com seus amigos, fazer sua pescaria, se você quiser vir com a sua família, mulher, é, seus filhos, é um bom lugar aí para vocês. Então aqui ó, temos os quartos, você entra por aqui ou por lá, aqui começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, 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 certo? E aí, toda essa infraestrutura, complexo grandão aí para vocês. Bora lá, vamos conhecer o quarto 5, isso aqui ó, quarto 5, você fez a sua entrada lá, você vai pegar uma chave como essa, com a numeração do quarto, Essa numeração já é a numeração da sua comanda, entrou no quarto galera, seguinte ó, já entrou, já tem o banheiro logo à direita, banheiro bem bacana, box certinho, espelho, e ó, chique, bom demais a conta. E aqui, a gente tem essa parte, uma cama de casal, uma cama de solteiro, tá? Esse daqui, para o casal e o filho, ou dois pescadores, certo? Ar-condicionado, vem um guarda-roupa para você guardar as suas coisas, uma mesinha com gaveta, né? E um frigobar, beleza? Televisor, interfone para fazer pedidos, e um belo do espelho aí ó, bonitão, ah, você já, ah, você arruma, coisa linda. Pessoal, já é legal mostrar isso aqui para vocês, voltagem aí 220, isso é legal. E aqui também, proibido fumar aí no quarto, por conta dos detectores de fumaça que tem ali, beleza? Então, esse daqui, é apenas um dos quartos que tem aqui no Boito Pesca, como eu falei para vocês, tem quartos aí que acomodam até quatro pessoas. Então, vamos lá, conhecendo aqui ainda mais um pouquinho. Vai descendo essa escadinha, a gente tem aqui, às vezes o pessoal quer fazer uma caminhada, quer ficar sentado ali também, às vezes lendo um livro, tudo mais. E aqui, a parte à direita, a gente vai ver logo essa estrutura de vidro, é onde tem a piscina aquecida. Isso mesmo, galera, piscina aquecida aí para vocês, para você pescador, ou não, pescador ou pescadora. No finalzinho de noite, se quiser vir para cá, né, só gostar aqui, coisa linda, está fechado, não vou entrar lá, mas tem a parte de piscina. Chique, piscina aquecida, eu já entrei, é top demais, chique. Aqui a gente tem a parte da área de banho de som, né, um escorregador aqui para as crianças, balanço, enquanto vocês ficam na piscina, não sei o que, a criançada quer brincar. Coisa linda. Então agora, pessoal, a gente vai conhecer um pouco dos lagos que tem aqui. Temos um lago para pesca de artificial, tá, é um lago novo aí, com certeza quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai estar ativa o lago. Vai ter tucunaré, traíra, matrinchã, provavelmente vai ter dourado também. Então, você vai ter esses peixes para pesca com isca artificial, galera. Vai ser proibido a pesca com isca natural, para que fique bem esportivo e bacana para se pescar esses peixes, para você ter a experiência de estar pescando esses peixes de rio, né, aqui em pesqueiro. Tem um pouquinho da experiência, né, de pegar eles na artificial. Saindo dos quartos, vamos em direção ao restaurante. Para você que não vai ficar hospedado, é só vir por aqui e fazer também a sua entrada, tudo certinho, beleza? Então, entrou por aqui. Bom, pessoal, a gente só, vamos entrando por aqui. É o mesmo caminho que eu estou fazendo, é o caminho que você vai fazer, vai fazer a sua entrada, tudo certinho, tá bom? Bora lá. Aqui, galera, é a parte do restaurante, tá bom? Restaurante imenso, bastante coisa, mesonas de madeira, complexo, bem bacana, bem espaçoso aí para vocês. Parte do café da manhã fica aqui, tá? Parte de refeição, só você fazer seu pedido lá no restaurante, né, ou com os meninos que trabalham aqui. E show de borra lá, o moço, onde mais dá conta, certo? Então, você pode passar, vou ir para o lago por aqui ou vamos por aqui também. Fez a sua entrada aqui, pessoal. Só seguir reto. Aqui a gente tem uma lojinha de artigos de peça, camisa, protetor solar, tem muita coisa aí para vocês, tá? E aqui tem a lojinha de iscas. Massa, ração, uma ficha, ração furadinha, boias, ração aí, ração de ceba, galera, ração camil, bom demais da conta. Bora lá, bora conhecer os lagos agora. Vamos começar lá debaixo do lago de artificial, para vocês estarem conhecendo. Aqui a gente vai também, pessoal, já nessa entrada tem dois laguinhos aqui. Lagos menores. Esses lagos são de pesque e pague, tá? Pegou, levou. Tem tilápia e pacu, tá? Lago 1 e o outro lago aqui, certo? São dois laguinhos para você estar pegando o seu peixinho e levando embora. Tem gente que gosta, né, de pegar um peixinho, levar para casa, fazer frito, fazer assado, coisa linda, né? Bom demais da conta. Aqui já tem algumas regras, porque aqui já é um dos tanques de apoio. Eles chamam de tanques de apoio, tá, galera? Esse daqui, onde você vai encontrar tambacos, pirararas, caixara, filápia, carbo, matrinchã. E aqui alguns recados para vocês estarem fazendo aí, seguindo as regras. Beleza? Um laguinho para você que quer vir para cá, quer pegar peixe, quer pegar quantidade, é para cá que você vem, tá? Vem com a sua família, às vezes você não quer ficar lá com a galera, você também, às vezes, tem uma dificuldade de estar começando agora, vamos dizer assim, tá trazendo o seu filho. Então, você pode trazer ele nesse lago, você vai pegar bastante peixe. Tem peixes aqui, uma média 6 a 10, tem peixes de 20 quilos, tem pirararas também boas. Então, você vem aqui e vai ser show de bola. Você vai pegar uma quantidade de peixe e vai sair felizão da vida. Então, esse é um dos tanques de apoio. Tem esse e tem um lá para cima também, que é show de bola. Um lago já maior, com os peixes maiores, mas não deixa de ser um lago de apoio. Em relação ao lago principal, galera, onde estão os grandes peixes. Peixes, que vocês verão aí, com certeza, nos próximos vídeos aí de pescaria, né? Vamos ver. Quem sabe a gente pega uns tambaques gigantes que tem aqui, umas pirararas. E aqui, galera, vai ser o tanque de artificial, certo? Muito bacana, bastante espaço. Vamos só vir para cá e bater artificial. Como eu falei para vocês, a rodovia passa bem aqui na frente. Beleza? Então, esse daqui, tanque de apoio, tanque de artificial. Bora subir lá, conhecer o tanque principal. Como eu falei para vocês, onde estão tambacus, tambaquis e pirararas gigantes aqui do Boito Pesca. E também vamos conhecer o lago de apoio, que é o que fica lá de cima. E também conta com os peixes maiores em relação ao lago de apoio aqui do lado. Pessoal, aqui, então, chegamos no lago principal. Como eu falei para vocês, o lago que vocês vão encontrar. Pirararas, tambacus, tambaquis de grandes portes, galera. Quando eu falo grandes portes, 30, 35, tá? Dizem que tem pirararas aqui, até 40 quilos, mas 28, 30, 32, acabou saindo. Beleza? Então, esse é o tanque principal. Todos com quiosques. Aqui tem, pessoal, esses buracos. Toda a margem é cimentada. Esses buracos aqui para você colocar a vara. Se você não quiser colocar a vara nesses buracos, só trazer o seu suporte e você consegue fincar aqui na grama. Beleza? Então, a parte de quiosque, algumas cadeiras, banquinho na frente dos quiosques. Tá vendo? Todos os quiosques, ó, tem um banco de madeira. Fora, aqui também, você pode estar sentando. Então, aqui, pessoal, nessa parte, nós temos churrasqueira, ó. O restaurante tá aqui e aqui você pode estar alugando a churrasqueira, vindo com os seus amigos fazer alguma confraternização, fazer aquela pescaria, fazer aquela resenha que todo mundo gosta. Então, essa é uma churrasqueira, tá? A maior, o quiosque maior. E aqui a gente tem... Nesse lado aqui tem um banheiro. E aqui a gente tem mais duas churrasqueiras aí pra vocês estarem alugando. Uma coisa bacana, galera. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte é de deficiente, tá? Cortador de deficiência física. Então, o cara que é de cadeirante, por exemplo, ele vai ter esse espaço pra ele poder ficar todo cimentado, todo tranquilo. Buracos para pôr as varas e vai ter essa visão pro lago. Isso daqui é uma coisa muito bacana. É a primeira vez que eu vejo essa estrutura em pesqueiro, tá? Até pode servir de exemplo aí pros demais pesqueiros. Muito legal. Uma preocupação aí que o Boito Pesca teve com o seu pescador, portador de deficiência física. Beleza? Chique demais. Então, aqui tem mais uma churrasqueira. Legal. Todas as churrasqueiras alugadas, tá, pessoal? Churrasqueira aqui. Mais uma ali. Coisa linda. Aqui é um quioscão gigante. Bom demais da conta. E aqui temos a barragem. Aí, ó. Pescador engatado, ó. Mesmo com o vento subindo na ceba, né? É. Tá batendo bem. Panelaça, hein, galera? Demais. Esse é um dos peixes que vocês encontrarão aqui no Boito Pesca. Um doce, tá? Tem muito peixe grande nesse lago, galera. Muito peixe grande. Bora lá. Aí, aqui, pessoal. Mais quiosques. Do mesmo jeito. Cimentado. Grama. Quiosques. Aqui, galera. Vamos subindo aqui para o outro lago de apoio. Pessoal, só para dar um recadinho para vocês. Nessa barragem aqui, não pode pescar, tá? É proibido a pesca nessa barragem para não atrapalhar as laterais aqui. Na outra barragem pode, mas nessa daqui é proibido, tá? Então, subindo aqui, a gente tem mais um lago de apoio. Um lago grande, galera. Porte grande. Com pirararas, tambacus, tambaquis, carpas. Muitos peixes para vocês aqui. Então, é um lago bem grande, como vocês podem ver, tá? E aqui, você vai encontrar os mesmos peixes que nesse lago de baixo. Porém, vamos dizer assim, menores, mas não tão menores, tá, galera? Tem pirararas aqui em cima de 22 quilos. Tem peixes de 25. Então, vocês vão encontrar uma média, né? 10, 12, 8. Com mais facilidade. Mas também tem peixe grande, beleza? Pessoal, uma forma diferente de fazer esse quadro Minha Próxima Pescaria. Desta vez, não vou passar valores do pesqueiro para vocês, nem de hospedagem, certo? Nem de alimentação. Por quê? Pode ser que esse vídeo, hoje, você está vendo esse vídeo, pode ter sido gravado, por exemplo, há um ano. E aí, o que vai acontecer? Pode ser que o valor mude. Então, não tem porquê eu passar o valor. É só vocês entrarem em contato no telefone que está passando aqui embaixo. Vou deixar tudo certinho para vocês. Nesse telefone, você pode fazer a sua reserva. Pode tirar todas as suas dúvidas, tá, pessoal? É telefone de WhatsApp. O pessoal responde rápido. Coisa linda, certo? Então, vai ser daqui para frente. Serão, nesse jeito, os vídeos do Minha Próxima Pescaria. Não passarei mais valores por conta disso daí, galera. É questão de mudanças de preços que podem ocorrer em determinado tempo aí. E aí, o vídeo fica ultrapassado. Mas, mostrando toda a estrutura, isso não vai acontecer. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ter conhecido um pouco do Boito Pesca. E sobre a pescaria, ó, daqui uns dias já sai o vídeo para vocês, certo? Vocês estão vendo esse vídeo aqui. É uma quinta-feira, né? No domingo, vocês já sabem que tem vídeo de pescaria. Fechou, galera? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui para vocês dois vídeos do quadro Minha Próxima Pescaria para que vocês conheçam outros pesqueiros também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.